Hoje eu vou contar uma história pra vocês, crianças. Vocês querem ouvir? Então, em todo mundo, vocês devem conhecer a história dos três porquinhos. Ou pelo menos, acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira. Porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Eu sou o lobo. Alexandre Lobo. Pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou todo esse papo de que lobo é mau. Mas está completamente errado. Talvez seja por causa das nossas alimentações. Olha, não é minha culpa se os lobos comem bichinhos engraçados. Como coelhos e porquinhos. É apenas o nosso jeito de ser. Se os cheeseburgers fossem uma gracinha, Todos iam achar que você era mau. Mas como eu estava dizendo, Todo esse papo de lobo mau está totalmente errado. A verdadeira história é sobre um espirro e uma única xícara de açúcar. No tempo do Era Uma Vez, Eu estava fazendo um bolo de aniversário Pra minha queridíssima e amada vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito. Fiquei sem açúcar. Então, resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada Para o meu vizinho. Agora...